Olá, boa tarde a todos. Que Deus abençoe a todos vocês nesta tarde de quarta-feira. Mais uma vez, com nossas informações, para quem quer ouvir e para quem quer acreditar na verdade só. É o que eu falo. Sobre os desbloqueios, eu continuo batendo nesta tecla porque muita gente bate o contrário e dizendo que isso tudo é mentira. Beleza? Vamos lá. Nós vivemos no país, o Brasil é um país do contrário. Quem mente fala a verdade e quem fala a verdade mente. Beleza? É assim que funciona aqui. Se vocês não sabiam, fique sabendo. Certo? Aqui a confiança vai para quem conta a mentira. E a desconfiança é para quem fala a verdade. Assim é que funciona o nosso país. Graças a Deus, tem poucas pessoas, mas que eu considero que acreditam nas minhas informações. E para essas pessoas é que eu vou confirmar tudo que eu venho falando aí desde a segunda-feira. Segunda-feira passei um vídeo passando a informação sobre os adiantamentos dos bloqueios. Que estava previsto para maio, que foi antecipado para abril. Vocês vão ver isso aí. Acho que já estão vendo aí nos outros canais. Já devem estar divulgando isso, né? Que eu já passei em primeira mão. Então já devem ter pego aí e já estão passando também. Beleza, certo? Hoje... Hoje não. Na verdade eu passei ontem à noite, né? Sobre os desbloqueios. Que foi um erro, foi descoberto o erro. Aquela conversa toda. Estava até na casa do vizinho tomando café todo escuro aqui na roça. Eu moro na roça, vocês sabem muito bem. Matudo da roça sou eu. Não tenho diploma, não sou formado. Sou nada, não sou doutor. Por esse motivo, né? Simples, assim. Quem é confiar num cara desse, né? É difícil, né? Eu sei disso. E eu estou toda a razão a vocês que não confiam. Eu não acredito. Tenho que entrar no doutor lá. Ali no doutor, com paletó gravada, que ele falava a verdade. E eu não. Certo? Vamos lá. E agora pouco me passaram aqui, pessoal. Pessoas que estão, claro, preocupados sem ter o seu pagamento. De repente, depois de estar liberado, aparece bloqueado. Eu sempre desconfio que há algum erro nisso aí. Não é possível. Tem erro nisso aí. E erro identificado já. Foi identificado. Passei ontem pra vocês. E hoje foi passado um cronograma para os pagamentos dessas pessoas que foram bloqueadas. Famílias unipessoais. Indevidamente. Porque não era pra ser bloqueada ninguém agora. O bloqueio está previsto. Para quem não conseguiu atualizar a tempo, para abril, mês que vem. Mês que vem vai ter bloqueios. Vocês que é unipessoal do Grupo 1 e não conseguiu atualizar o cadastro, vem a mensagem, mês que vem de abril, já virá com bloqueio. Já passei. Não é isso? Bom. E está aqui, pessoal. Eu vou repetir. Uma pessoa entrou em contato com a ouvidoria do Ministério da Cidadania. E essa pessoa, pelo que eu entendi aqui, é do Público 1. Que é o público justamente que houve esse problema aí, né? Não só o Público 1, mas outros públicos também. Dizem que o Público 7 quer um público novo. Que eu não sei ainda como é esse Público 7. Porque vai sair ainda em publicação. Mas já existe o Público 7. Então o Público 1 foi bloqueado agora em março. Depois de estar liberado. Por um erro no sistema que já foi identificado na caixa. A Senarq junto com a caixa. A Senarq deu o comando. Parece que a caixa, não sei, o comando foi errado. Alguma coisa desse tipo. E começou a bloquear essas pessoas agora em março. Bloquear pagamentos agora em março. Que não era para ser bloqueado. Porque já estava liberado. Liberado tem que ser pago. Não pode haver bloqueio no meado de pagamento. No meio de pagamento. Folha fechada. Não pode voltar atrás. Certo? E foi isso que aconteceu. Pessoal, acompanha o vídeo até o fim. Se inscreve no canal. Beleza? Vou ler aqui o que o Ministério da Cidadania, a ouvidoria, o atendente ou atendente, respondeu para esse escrito nosso, esses beneficiários do Bolsa Família. Senhor ou senhora. Foi identificado no processo. Você foi identificado no processo de averiguação unipessoal. E faz parte do Público 1. Então lá, sabe que essa pessoa faz parte do Público 1. Que terá bloqueio dos benefícios em abril de 2023. Portanto, é necessário atualizar o seu cadastro único. O quanto antes. Certo? Em relação ao benefício deste mês de março. Ocorreu um problema no pagamento. Mas já foi identificado e está sendo corrigido. A previsão é que o desbloqueio da parcela ocorra ainda hoje. Solicitamos que aguarde e tente realizar o saque a partir de amanhã. Provavelmente esta pessoa deve ser do final do NIS o que? O desbloqueio é hoje. Final do NIS qual que será hoje? Dia 29, não é isso? Pronto. Então esta pessoa deve ser do NIS 1 ou 2. O desbloqueio será feito em 29 do 3. E o pagamento estará disponível amanhã. Então provavelmente esta pessoa seja do NIS 1 e 2 ou também do NIS 0. Que o NIS é a mesma coisa. Então o NIS 0 e o NIS 1 e 2. O desbloqueio está previsto para hoje. Aqui o desbloqueio será realizado dia 29 de 3. O final 0. A família estará o pagamento disponível normalmente no dia 31 para o final 0. E final 1 e 2 o desbloqueio será hoje. O pagamento disponível no dia 30. Certo? Pode ser pessoal que não haja lá no aplicativo seu. Não mude o status desbloqueado ou liberado. Mas o que garante a informação que eu obtive bem mais cedo. Passei para vocês. É que haverá o desbloqueio de todos que foi afetado por este problema. Este erro do sistema. Este erro. Não confunda este com outras situações. Como cancelamento. Bloqueio por outros motivos. Inclusive tem muita gente perguntando sobre bloqueio por um mês. Por falta da criança na escola. Este bloqueio por um mês. Mês seguinte a família volta a receber. Inclusive recebe o mês que ficou bloqueado. Então recebe os dois meses juntos. Se você teve o cancelamento. Você pode tentar reverter o cancelamento. Se o seu benefício foi bloqueado desde o começo. Já antes do pagamento. Já de fechar a folha. Foi bloqueado por outro motivo. Tem que ir até o CRAS. Para saber o motivo. E atualizar a informação. O bloqueio que será desbloqueado. É o bloqueio. Que foi ocasionado pelo erro. Que é aquele bloqueio. Que você estava já tudo certinho. Liberado. Chegou no dia. Bloqueado. É este desbloqueio que será feito. Que ocorreu. Em milhares de beneficiários. E eu desconfiei realmente. Que isso era um erro. Não ocorre bloqueio. Durante os pagamentos. Depois de fechamento de folha. O pagamento está liberado. E é bloqueado para você não receber. Não acontece. Então se houve isso aí. Como já houve outra vez. Uma situação deste tipo. E foi ressacido o desparamento. A mesma coisa vai acontecer. Mas cuidado que essas pessoas. Que foram bloqueadas agora. Se não atualizou. É certo. Estar sendo bloqueado em abril. No meio de abril. Se for do público 1. Se for do público 1. Unipessoal. E não atualizou as informações. É certo ser bloqueado em abril. Quando fechar a folha em abril. Já vim com o bloqueio. Ainda há tempo. De atualizar o cadastro de vocês. Que é unipessoal. Público 1. Vocês sabem já sobre o público 1. Beleza? Está aí pessoal. Mais uma vez. Reiterando. Na tela aqui. Mostrando na tela para vocês. Vou mostrar aqui na tela. Vou mostrar tudo na tela aí. Vou até sair. Vou abrir a tela todinha. Com a mensagem para vocês. Leu a mensagem. Vou ler aqui para vocês. Espera aí. Deixa eu ler. Porque eu já li para vocês. Não vou ler de novo. Para vocês vir. Não precisa ler mais não. Esquece isso aí. Encher o saco de mostrar uma coisa. Que vocês já viram. Então eu li a mensagem. Que vocês viram aí. Então está lá. Ouvidoria do MDS. Ministério da Cidadania. Aqui é a ouvidoria. Que o pessoal fala pelo Telegram. No Telegram. Telegram vocês conseguem falar. E a resposta que obteve essa pessoa. Foi essa aqui. A resposta é a mesma do que eu estou passando para vocês. Desde cedo. Tentando colocar na cabeça de vocês. Mas claro. Tem muita gente que não acredita. E quer saber até de onde foi a fonte. Fonte. Ah rapaz. Complicado. Fonte sabe por que não tem fonte pessoal? Não foi uma coisa distribuída para a imprensa. Isso é uma fonte de uma pessoa de confiança. Que sempre me informa. Sempre acertou. Nunca errou. Graças a Deus. Acredito muito nesta pessoa. E ela me passa essas informações. 100% confiável. Esta é a fonte. É a fonte boca a boca. Não é fonte de telejornais. De não sei quem. De não sei quem. Famoso lá. Que essa fonte nem sabe disso aí. Nem sabe disso aí. E não vai saber. Não vão nem publicar. Não vão nem passar em jornal sobre isso. Certo? Então essa fonte que vocês estão cobrando aí. Vocês não vão achar isso não. Não vão achar não. Certo? Vocês acharam aqui. E agora provavelmente os demais canais devem estar informando a vocês também. Beleza? E tomara que todos os canais passem a informação. Porque quanto mais canais a informar, mais pessoas vão estar com essa informação. E essas informações eu estou passando desde a segunda-feira. Claro, meu canal não é um canal de confiança como os outros são. Marivaldo? Quem é Marivaldo? Me chamar até de maluco. É de um maluco esse cara aí. Esse maluco não sabe de nada. Sei mesmo não. Quem sabe é Deus. Valeu? Obrigado. Se inscreve no canal. Tchau. Tchau.